Chegou a hora dos testes da internet, gente. Quantos testes que a gente vê, né? A internet, o Reels, o TikTok, é muito legal tudo que a gente vê por lá. Tem coisas, você é do tipo de pessoa que testa, que faz esses testezinhos aí, que coloca a mão na massa? Bom, a gente falou assim, vamos colocar na prática, vamos ver lá ao vivo se vai dar certo alguns desses testes. Então a gente trouxe aqui alguns testes que nós achamos interessantes. Eu e a produtora Bárbara Pessoa, procuramos lá e vimos alguns que... Vou precisar da ajuda aqui do pessoal também, dos nossos colegas de trabalho aqui que toparam, né? Micael Fernandes, a Rafa, daqui a pouquinho. Mas antes, o primeiro teste que nós vamos fazer é esse aqui, ó. Você vai pegar uma haste flexível, né, ó, que é isso aqui. Vai passar aqui, ó, no limão. Ó, tudo da internet isso, tá, gente? E aí, tá vendo aqui, ó, no livro? A gente passou essa caneta, grifa texto. E segundo esse teste da internet, passando o a haste flexível no limão e passando aqui, nós vamos apagar. Vamos ver. Ó, 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 ó. Ó, quer de novo? Vamos de novo, vou virar aqui para o pessoal de casa ver, ó. Passou aqui, eu adorei, esse aqui foi sensacional. Esse aqui foi, eu acho que o único que a gente testou, né? Ó, é inesperado. Olha o que a gente passou aqui, pareceu duas crianças pulando. Ai, que legal, deu certo! Ó, olha isso, gente, que legal! Então, de repente, se tem um livro aí que você riscou, sem querer, ou não quer mais que fique sublinhado como está aqui, ó, é só pegar o limão, olha que prático, barato, né? Passou aqui, ó, mais uma vez, ó, e aí você tira a canetinha que estava aqui, ó. Aprovado esse, hein? Adorei, gostei! E vocês, gostaram também? Mas não para por aí, vamos para o próximo. Agora eu vou precisar de você, Micael. Pode ser? Esse é o mais arriscado, tanto é que, e por isso que eu chamei ele aqui, estamos aqui com uma... Ele tapa tudo, né? Tapa tudo sem dinheiro. Ó, esse aqui já é mais arriscado. O que nós vamos fazer? Essa colinha aqui, que é bem famosa, que diz que cola tudo, né? Tem o nome dela aí. Tá aberta aqui, ó, deixa eu ver. Tá aberta. E aí, nesse teste que a gente viu da internet, é o seguinte, dá teu dedinho aqui. Ai, 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 Micael. Depois eu só não vou dar zoom, né? Ai, ai, ai. Senão vai ter que operar a câmera com uma mão só, hein, ó. Colocou aqui. Fecha aqui, isso, fecha. Aí, ó, colou. Colou. Calma, calma. Aí nós vamos jogar sal. Coloca aqui. Sal. Vocês testaram isso aqui, né? Não, a gente não testou essa aqui. Essa aqui foi a única que a gente não testou. Ó, a gente vai colocar sal, vira aqui mais um pouquinho e já coloca na água. Coloca na água. Deu? Parabéns. Vem aqui, volta. Vamos ter, vamos colocar mais. Fie o dedo no sal. Isso. Ai, Jesus, será que essa não vai dar certo, Bárbara? A gente vai fazer o que com o dedo dele? Deu certo? Deu. Agora, agora. Você tá falando sério que ele tá dando certo? Puxa aí, põe. Gente, essa não deu certo. Micael, bem essa. Não faça em casa essa. Essa é a água mesmo? Nossa, cara. Não tá dando certo essa. E agora? Vamos colocar água pra esquentar, Micael? Vai queimar meu dedo aqui, peraí. Peraí. Cara, Deus. Tá bem isso? Agora? Meu, o dedo dele ficou grudado. Esse aqui não dá pra fazer em casa. Tô vermelha aqui, tô suando. Vou colocar só o dedo. E agora? Ah, vocês viram o que deu certo? Não, esse a gente viu na internet. Esse aqui não deu certo. A gente não devia ter feito essa, Bárbara. E agora, hein? E agora? Micael, a gente vai colocar, a gente vai ver lá na internet como que a gente pode reverter essa situação. Tem que levar ele pro hospital depois, gente? É isso? Vamos ver. Será que é água quente? Nada? Cara, acho que eu coloquei muito, hein? Você espera um pouquinho? Nada. Ali o dedo. E agora, Bárbara? Tem que pesquisar a boca. Acho que ninguém vai querer participar da brincadeira. Rafa, você vai topar fazer a outra? Tá doendo, né, Micael? Vai machucar, cara. Não, tem que sair, velho. Mas coloca então mais sal aí, ó. Pega uma faca, alguma assim. Não, coloca mais sal. Coloca mais sal. Gente, essa então vocês não podem fazer. Deu certo? Não deu certo. Essa aqui deu errado, de verdade. Eu tô assustada aqui, ó. Achei, jurava que fosse dar certo, porque deu certo na internet. Tá machucando, Micael? Não. Tá sim. Para, cara. Para, para. Ó, eu vou esquentar uma água. Vou esquentar essa água aqui no micro-ondas. Vamos ver se fica água quente. Enquanto isso, deixa eu mostrar outro teste. Bom, gente, esse teste a gente deveria... Ainda bem que a gente não fez, né, Bárbara? Se não, ia ser uma de nós duas que ia ficar assim. Detergente? Gente, esse não valeu. Esse não deu certo. Ó, Micael vai tentar com detergente. Caio falou aqui, será? Água morna. Muita gente falando água morna. Não, não vai colocar na água. Vamos ver. Calma que a água tá esquentando. Acetona. Ai, 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 hein? Ainda bem que o Micael topa tudo sem dinheiro. Vamos colocar aqui. Coloca aqui dentro. Tá quentinho? Tá quentinho. Não, não vai queimar. Aí, deu certo? Deu certo? Não, agora... Não? Fiorou? Não, tá grudado ainda. Tá grudado? Bom, enquanto ele vai tentando aqui, fica aqui com a gente, tá? Vou segurar aqui. Alguém opera a câmera aí pro Micael. Vem aqui, Rafinha. Gente, essa aqui deu errado, ó. Essa aí, zero, zero, zero. Vou até falar pro tiozinho lá que a gente viu, né, Bárbara? Que não dá... Que deu errado. Bom, esse aqui é do elástico que a gente viu. Você fica aí, Micael. Não desiste. Ó, do elástico, diz que óleo essencial vai... Mas o teu, você não tem que ter medo, porque o teu ainda é mais fácil, ó. O teu não tem problema. Diz que esse elástico de... De aqui, ó. Aí tá com óleo aqui, ó. Tá com o cabelo? É. Vou jogar pouquinho, fica tranquilo. Vamos ver se aqui vai dar certo. Óleo essencial, gente. Vamos ver aqui, ó. Você joga aqui e o elástico vai se romper sozinho. Fica tranquila que esse óleo aqui é chique, ó. Ixi, esse aqui também não, hein, Bárbara? Ixi, ó. Os dois testes até agora negativos, vamos ver. Ó, esse aqui também não deu. Não deu. Teu cabelo tá com peppermint, tá, meu bem? Que delícia. Cheiroso, ó. Ixi, ó, elástico esse aqui, gente. Segundo, no teste, a gente jogava o óleo essencial e ele se abria. Também não deu certo. Obrigada, Rafinha. O teu foi menos mal do que o do Micael. Agora o do Micael tá me dando suador aqui, ó. E aí, nada ainda? Alguém de casa aí tem alguma dica, gente? Tio, você sabe? Acetona. Vamos pingar óleo essencial no teu dedo. Não, lava ele. Vamos ver. Água morne e sabão. Opa, peraí. Ah lá, deu? Coloca mais sabão. Joga lá. Aqui, ó. Tá soltando, ó. E aí, tá aí. Nossa, aí também estamos lavando até. Vamos ver. Deu. Ufa. Ai, tá doendo. O Micael, tadinho. Tá não. Meu Deus do céu, a gente... Aí, pronto. Bom, o Micael vai continuar tentando aqui. Bom, de todos os testes que a gente fez, gente, o único que eu achei interessante que deu certo foi esse aqui do livro, né? O resto... Nada a ver, né, Micael? O resto, acho que não deu certo, não deu legal, né? Bom, a gente vai... Eu tenho que seguir o programa, gente? Tá saindo, tá perto. Tá saindo? É. Obrigada. Ai, gente do céu. Eu tava com medo, hein? De ter que sair daqui e te levar pro hospital. Mas olha o que resolveu. Água e sabão. E água morna aqui. E água morna, né? Tá doendo? Não. Não? Menos mal. Esse branco é o sal. Obrigada, desculpa, viu? É que é isso. Parceiro, né, gente? Esse é parceiro, hein, Gil? Pior, é verdade. Gente, eu confesso que tava aqui, ó, me deu um suador, porque Fici agora ferrou. Como que a gente vai fazer o dedo do menino? Pior, é verdade. Ainda bem que tem o pessoal de casa também que participa com a gente. Obrigada às dicas de todos vocês, porque realmente foi o que salvou o Micael. O Caio também, né? O Caio deu a ideia do detergente, né, Caio? Nem todos esses reels e esses TikTok é verdadeiro, né? A gente cai nessas furadas. Não reproduza essas dicas do TikTok aí. Toma cuidado. Isso mesmo. Criançada principalmente, que quer fazer igual, olha o perigo, né? É verdade. Ainda bem que aqui deu tudo certo. Graças a Deus.